Olá pra todo mundo que assiste esse vídeo, hoje eu trago de novo aqui um pouco de defesa, não tô brincando, eu trago Minecraft e meu Deus, meu Deus, chegamos aqui no Minecraft, é, Minecraft é top, deixa eu ver se liga isso aqui. Tá, beleza galera, comecei aqui, mais uma, não, tá muito bugado isso daqui, peraí, 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 per bom galera queria mostrar aqui esse mapa da 1.5 na verdade eu já tinha mostrado né pelo que eu mostrei lá no vídeo anterior vocês viram aqui que tem o grande feioso né o grande feioso só temos que introduzir ele que todo mundo já deve conhecer muito bem né pelo menos que tem inscrito no canal o resto não deve conhecer ele não o resto que não conhece conhece agora bom vamos começar aqui a nossa caça por monstros mob sei lá tudo quanto é coisa assim eu queria esperar anoitecer pra mim poder já ali pegar um e derrotar aquele bicho lá teia sabe falando estranho mas eu precisava de teia eu tive uma tarde машismo morre pelo menos eu não quero ladrões Meu, não sei, esse daqui vai ser um mapa do Minecraft normal, pra mim jogar mesmo normalmente. Ela tava pensando em criar várias séries assim, de coisa também, porque tudo que é aqui, tudo que, tudo quanto é mapa que eu pego aqui de Minecraft, tudo quanto é aventura, aqui é tudo na mesma série, que é o Minecraft Digler, só que, meu, se acumular muito episódio, acumular uns 100 episódios, aí eu vou ter que criar uma série engenharia. individualmente pra cada um, porque, ai, vai ficar meio tenso o bagulho, né, não sei, talvez algum dia eu crie, ou não, ou nunca crie, eu vou ter que esperar no interesse, sinceramente, eu não tenho muita coisa pra fazer enquanto tá aqui, eu só vou dar uma visitada naquele boss lá, pra ver o quanto que ele é poderoso, eu não sei se ele tá ali, porque às vezes os bosses não estão no lugar onde eles devem estar, né, às vezes também dá pra ver o boss, do céu, só que eu nunca achei, bom, na verdade é o, é o do raio, mano, ele, você, você tem uma batalha na nuvem contra ele, uma batalha bem explosiva até, né, deixa eu apertar aqui, cadê, cadê, tá, pra cá, beleza, já vi, já avistei, deixa eu tirar, eu não sei direito, eu não sei direito, o único que eu ia te matar ele com a flecha, eu acho, mas, vamos, vamos ver, né, vamos, vamos, vamos ver pelo menos o poder dele, sei lá, ele não tá ali, estranho, e aí, foi, 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 Morrei Não, não, não Eu não sei se ele morre só com ar, mas mesmo assim, ó Vou dar um Agora eu fiquei louco com ele Agora eu vou pra cima dele, rapaz Agora eu vou pra cima desse maluco aí Vum, vum, vum Caramba, barquinho Tá limpo demais Vum, vum, vum Vum, vum Vum, vum Vum, vum, vum Vum, 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 vum Ui, já me acertou Nossa, já começou me acertando E destruiu meu barco Eita Eita, ele é muito forte Como assim, cara Como é que pode existir alguém tão forte assim Eu poderia ficar na Ele com facilidade Se a gente vivesse todos os meus ultimates Oi, ai Ei Vem pegar Vem 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 Caramba Esse cara é meio fortinho, hein Como... Como não fez, eu consegui ir Au, 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 au Se eu não conseguir derrotar ele Eu não posso ir além do tempo dele Esse que é o ruim Gente, nossa, eu tenho muita coisa aqui e o cara consegue me derrotar facilmente Acho que eu meio que despistei Ai Meu Deus Vida cruel Ai Tá bom, beleza A gente vai ter que pelo jeito esperar Começar a spawnar a aranha de noite Pra gente matar Bom Sei lá Sei lá, nem vou 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 Vou, 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 vou Vou esperar ficar de noite, vai Vou esperar ficar de noite E já volto, galera Ui Hum É Voltamos Galera Voltamos E tá aqui Vamos procurar pra aranha Aranha, 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 aranha Vem cá, aranha Cadê? Cadê? Tá no hard Hard Vadas Vamos lá Cadê aranha? Cadê aranha? Quero 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 procurar uma aranha, hein Não, mas só não Não quero matar monte Tem que ser, tem que ser muito quilo Tem pouquinho, sei lá Tripa 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 Vou matar uma tripa Eca Beleza Vamos esperar, maluco Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Cadê? Meu Deus Eu me lembro que eu tava aí Quando eu Quando minha pasta bucou Eu tava lutando contra Meu mapa Aquele do ultimate Bugou Eu tava lutando contra esse Cara do arco mesmo Ó O cara tava apanhando Só que Só que Perdo de tudo, rapá Perdo de tudo Vou bater Cadê? Cadê a linha? Me dá a linha, rapá Linha Preciso de linha Nossa Quando a gente quer que o mob apareça Ele não aparece, né É... É assim mesmo A vida é triste A vida não é feliz A vida não é do bem Caramba Engraçado É... Tudo é mais forte que minha mão, né? Tudo é mais forte que minha mão Tudo Eu tô fazendo uma ideia de ouro Vamos pegar Vamos pegar e fazer mais Nossa Cadê que tá? Opa Cadê? Cadê a aranha? Ah tá aqui, né? Rapá Valeu grande Gente Mas 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 eu vou matar eles Na pá Muah Vou matar eles na pá, rapá Esse mob Ai, caraca Nossa Top e susto aqui Nossa Morri Eita Eita Creeper Desgraçado Creeper Desgraçado Destruir minha escada Ó, o jeito Creeper Ó, o jeito Creeper O jeito Creeper O grande feio saiu Tô ferrado Quer dizer Daqui rápido Rápido Ah não Tinha que ser jungle Jungle, jungle Dê Rapá Vou fechar daqui Rápido Tô ferrado Tô ferrado Fecha Caramba Para, 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 para Não tem que ir pra isso Morta essa madeira Rapá Nossa Fui morto por um Creeper Mas dropou a teia Pelo menos Ah, dropou aqui Aqui, rapá Pega 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 Troca do cogumelo Não quero crescer mesmo Hum Hum, vamo lá, vamo lá, vamo lá Uh, uh Escada ficou aqui pelo menos não Uh É Escada bonita A escada bonita, a escada abada, só ficou espaço aqui. Ah, ó, só consegui uma teia. Meu Deus, cara. Porcaria. Ficou aqui o espaço pra janela, mas deixe, depois eu faço mais vidro. Não sei, vamos ver se a gente tem aqui. Não, não temos teia. Maldição, meu, caramba. Não temos teia, velho. Caramba, eu tô sem minha espada, agora que eu percebi. Vamos voltar pra casa, que melhor voltar. Quero que escureça de novo logo. Foi muito puro que eu saí aterrissado. Não sei. Beleza. Rapaz, vamos... Cadê? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, perdi, perdi Menos pausinhos De, e, e Feira, ah tá, tá aqui Os pausinhos Não, 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 não Fiz burrada, Feira, não Não, não não, não quero Uma pa, não quero uma espada Uma espada bonita Beleza Eu não sei por que, é estranho, mas é estranho. Ah, vem, vem, cadê? Hum, beleza, vamos aqui pra fora. Deixa eu me direitar na cadeira maldita. Tá, vamos procurar por coisas, né? Vamos procurar por chefões e outras coisas assim, coisas que eu possa derrotar. Que pelo jeito eu não vou conseguir fazer o arco. Hum, mas tudo bem. Vamos, 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 corre, corre, corre. É muito estranho correr aqui quando você corre no 1.7, você corre aqui é meio diferente, sei lá. Cadê? Eu tenho que achar algum chefe diferente. Talvez ele esteja no céu. Cadê? Cadê? Ele tem que estar no céu. Nossa, não acho. Difícil. Paramba. Difícil. O chefão do céu é o mais difícil de todos, né? Porém, eu quero achar pelo menos do Enderman. Se não achar o do céu eu quero achar pelo menos do Enderman, né? Do Enderman é difícil, mas é o mais fácil de todos. Se você comparar com eles lá, ele é o mais fácil de todos. A besta do fogo é mais fácil também, que eu já matei, né? Vocês já viram aí eu matando ao vivo? Não, não era ao vivo, mas eu matei. Tá andando lagado essa porca aí. E o que que se passa? O que se passa com essa coisa aqui? Tinha que estar menos lagado. Vai ver que o frepe está bugando muito esses troços. Caramba, caramba, peraí. Nossa, tá muito lagado isso aqui, pelo amor de Deus. Vou ter que diminuir a distância, então, ó. Peraí, deixa eu falar. Ai, caramba, peraí. Deixa eu fazer um negócio. Beleza. Eu acho que eu não vou precisar mais marcar o meu DevPont, porque... Porque eu não vou perder meus itens mesmo, então deixa eu desligar aqui. Eu não quero que fique marcando onde eu morri, né? Senão é meio ruim. Fica atrapalhando e fica lagando mais. Mas já tá lagado mesmo assim, né? Dei foi um pouco de desculpa. Desculpa mesmo. Opa! Nossa! Super feio aqui, mano. Esse pulo, hein? O pulo mais rápido de todos. Tem uma espada de pedra ali. Eu não vou competir com a espada de pedra, porque eu sei que eu vou mais forte. E... Então vamos... Vamo bora. Vamo bora. Por isso eu vi que minha casa aqui, né? Eu gosto dessa cachoeira. Bonito! Caramba! 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 Cai! Cai! Sai! 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 naquele mapa que meu, deu trabalho pra caramba de eu conseguir fazer tudo aquilo lá, e aliás foi mó, foi mó trapaceiro, eu tinha vencido o Ender Dragon já naquele mapa, aí tudo bem né, tudo bem, as coisas não são pra sempre, agora o Ender Dragon está vivo de novo, aquele maldito dinossauro, dinossauro ele é dragão pô, já tá Ender Dragon, é Dragon, dragão, sacou? não, então morre, beleza, que? é isso aí, você ouviu bem, falei que eu ia morrer, e você também vai comigo, eita, eu não, você fora, seu bicho de santana, santana, nós não te ama, ninguém te ama, é triste, coisa triste isso aqui não, tá beleza, chega, 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 temos coisas mais importantes a fazer, tipo quebrar o barco com a mão, que é isso, sou, sou ninja, quebrando o barco com a mão, eu não sei, você já conseguiu quebrar um barco com a mão? já? tô dando uma rodeada aqui, eu não consigo achar nada, nem vila, nem sinal de vilas mesmo, eu gosto mais das vilas do deserto, são mais confortáveis, principalmente pra agora, né? e vila, eu nunca vi vila no meio da neve, né? vai ver que não spawna mesmo, ó, tem uma caverna bem doidona aqui, vamos dar uma olhada, né? tem carvão, coisas não muito importantes, tem um tem um creeper feliz ali embaixo, ai caramba, nossa, eita peste, caramba, cadê aquele creeper feliz? creeper feliz, rapaz, ao, nossa, que porcaria foi essa, dois creepers podiam ao mesmo tempo que eu, eita peste, eita peste, bom galera, mas acho que foi isso o vídeo, não tem muito mais o que falar mesmo, então é isso aí, se você gostou, deixa o like por favor, deixa também, se gostou mais ainda, se inscreva no canal, minha, minha, gosto também baixo por causa da minha garota que tá um lixo, então é isso aí, falou!